O novo terminal rodoviário de Humoarama é um dos mais modernos terminais de embarque e desembarque de passageiros do Brasil. Inaugurado em dezembro de 2021, a estação rodoviária de Humoarama deve receber mais de 35 mil pessoas nos próximos dias, devido às festas de final de ano. O aumento no movimento no local já pode ser observado. Entre janeiro e novembro deste ano, foram registrados 191 mil embarques de passageiros em ônibus de mais de 20 empresas de transporte coletivo rodoviário que utilizam o terminal. Ao menos 10 delas mantêm guichês e comercializam passagens no próprio terminal. De acordo com levantamentos realizados pela Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Inovação, responsável pela administração do local, O número de desembarques é 60% superior ao de embarques. Baseando neste estudo, pode-se afirmar que mais de 300 mil pessoas passaram pela rodoviária em 2023. A média de pessoas que circulam aqui na nova estação rodoviária gira em torno de 18 mil pessoas por mês. Para garantir uma qualidade de atendimento excelente a todos eles, a Prefeitura investe na infraestrutura. São várias pessoas que trabalham na área de segurança e limpeza para garantir que todos sejam bem atendidos durante a estadia aqui na nova estação rodoviária. Vale a pena ressaltar ainda que estes números expressivos de pessoas que buscam a rodoviária de Umarama não inclui transporte urbano e metropolitano. Localizado no alto da Avenida Paraná, em uma região nobre e das mais valorizadas da cidade, a rodoviária possui banheiros em mármore com acessibilidade e dois jardins internos vazados com piso superior. O segundo piso pode ser acessado por escadas rolantes e fixas, além de elevadores que ficam embaixo das escadas. Há ainda carrinhos para carregar bagagens, lanchonetes e outras lojas, além de disponibilidade do trabalho de táxis em uma área coberta, dando assim mais conforto para os passageiros. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto